agora agora o seu marido está gostando está gostando seu marido está amando louco vamos fora daqui não vou mais lavar roupa aqui não posso fazer nada dá licença você que lavanderia moderna tira pra ela ai meu dá licença ele não faz o lugar ele não faz o lugar é você você está se louca ai se a moda pega eu tô na minha bolacha eu tô na minha bolacha é louca é louca vai brigar com seu marido na casa dele a gente tá babando ai mano bom dia bom dia amiga ah é? tá vinte e cinco trinta reais oi lindona tudo bom? tudo bem querida beleza ficou pronto sim ficou bom ficou top de linha olha que maravilha isso olha tá vando ele amiga já te falei isso é um pouco que punha nós estamos na minha bolacha vê se ficou cheirãozinho ó ficou ótimo ficou cheiroso maravilhoso você não quer lavar a sua? eu sabia que era assim não quer aproveitar a sua? pendura aqui não, 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 obrigada pendura aqui eu não lavo eu não fiz isso ele é fruta de respeito a minha eu trago mais ai tem cinco valeu então eu faço 25 não, você não vai fazer por nada não não vou lavar mais aqui não manda a família ai manda a família vem ai ai joão vou te falar viu sempre tem alguma coisa que dá errado ah é? ah é? olha o que essa doida vai fazer vocês ouviram o que vai acontecer já vai moço oi boa noite tudo bem? nossa que rápido tô até desprevenida você não quer entrar rapidinho porque tá chovendo? isso? fica à vontade nossa você é super rápido né? desculpa os trajes é que eu tava meio desprevenida achei muito rápido quanto que é? 29,90 eu vou pegar o dinheiro pegadinha inédita no João Kleber Show é Ellen acho que trancou ai amiga vamos ai moço ai moço que isso meu vai moço vem aqui moço volta aqui moço nossa que covarde olha lá agora olha agora vocês ouviram o que vai acontecer ó oi moço oi moço entra aqui rapidinho tá chovendo eu tava até desprevenida olha deu nem tempo de eu me trocar quanto é que eu te devo? você espera um pouquinho pegar aqui? olha lá olha agora olha agora trancou ai amiga tem que ser rápido ai olha ajuda ajuda aqui volta aqui moço volta aqui para de ser covarde traz amiga traz volta aqui aqui moço aqui ei oi moço tá chovendo você não quer entrar rapidinho? bem bolada essa pegadinha achei que você veio muito rápido deu nem tempo de eu me ajeitar quanto é que eu te devo? é 33 você espera um pouquinho aqui? amiga acho que trancou ih meu deudinho ai ajuda a gente por favor aqui corre 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 vai moço pega que nem homem moço vamos pega aqui moço vem aqui volta aqui não peraí vem aqui não vem aqui moço onde você vai essa sua bolsa ali não vem aqui traz amiga traz traz vem aqui volta por favor covarde covarde